E eles não são famosos Ouvimos mano é mentira Teu sucesso é fabricado eu sei que andaste a pagar a platina Ser padrinho no mercado em uma semana astronauta é platina New school andava doente mas até ximeus e já trouxe a vacina Os niggas são nervosos Reza pra não cair na mira Rap é da New school fugir a um mic pra lavar em roupa e nutreira Tem mais guia na copia eu sou mas não admites que o niggas te inspira Todo rap é quando ta comigo numa faixa faz cardio transpira Por isso é que roubo moiflows, enquanto eu roubo a ta hoe Esses niggas tavam usar relógio que saia a pastilha e eu tinha um blow Ela faz um blow enquanto conduzo e eu abuso dela E são tirotei o tipo na favela Minha tifante e eu temos alguém com um porque ambos estão rodeados de estrela E morfela e Huawei, esse move vai só te enlouquecer Tava em casa não tenho lixado com Pedro Alub só pra me entreter Milha união já tem data eu sei que tu sabe o sentam bro não tenta esquecer Não confunde só na tropa porque senão essa merda ainda pode aquecer Vai ver, vai ver, vai ver, vai ver, se anda pode aquecer Vai ver, vai ver, se anda pode aquecer Vai ver, vai ver, se anda pode aquecer Vai ver, vai ver, todo o tempo vão correr Vai ver, vai ver, todo o tempo vão correr Vai ver, se anda pode aquecer 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 Mas não falo muito falho e faço Desfaço ao contrário das dreads Que não fazem só disfarço Mas qual é a maca, qual é a maca? Sou reira, sentra e não me falem na cara E que eu não sei qual é Sou fata, capela, tua brilha em cara Sou fudido, sou tu brinco Não sou marginal, mas a tua baby Sou um bandido Com a minha tropa no teu bloco Já que escuta, então me chamem Cando em gastro, vi por lá Carnavigas como a bota Não mais porque custa em pisos Tem seu baixo, amtô, yo Nicar com uma savana Não me tenta uma nuvem, sou sacerdote Sou um make, Donald E pra mim tudo no passado Tu pega, mas eu venga, mas eu reira Rera, siuleira, pessoa no fã, tu poeira Eu sou louco por americana Portuguesa, angolana, sou brasileira Isso tá crescendo, como o Fladriano disse exagera Tem tempo pra flex e também mentira Mãe ninguém já sabe, não tá regular Fala na beca e quando tá conosco Fica louca, só quer se encostar Tô bem quente, Copacabana Essa dama já não me engana Estou no topo dessa city Como os doggy, elas viram Pra esses reira, um facuiri Pra esses putos, mais um pega Fica calmo, não me pega Falas buei e fazes papo Esses putos estão no poço Esse game eu vou aquecer Tipo adorço, olho niggas Estão no topo Esse game eu vou estragar Esse niggas estou a levar Vossas damas estou a arrastar Esses putos eu vou matar Comigo nunca podem comparar Tipo feridas pra sangrar Johnny B, estou a ladar Todos são papel e estou a rasgar Esse niggas estou a cagar Estou no estúdio a gravar Vossos bifes estou a assar Niggas vão tentar me achar Tão a tipo vão pagar Querem me levar a mal É muito sumo Fovos dá com pau Dizem cantam feio Então vou cantar o próprio que eu sou Vossos mambo é pra rir Nunca vou dormir enquanto eu estiver a girir Estou aqui, aboli E do nada eu surgi Outra folha, piada e nova versão Vila nova, estou a dar lição